Num mundo em que as informações, as pessoas, o dinheiro, as mercadorias circulam e se conectam globalmente, uma crise não demora muito para se espalhar. Era setembro de 2008. O mercado financeiro mundial estava em constante movimento, impulsionado pela confiança. Mas o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, com a falência de um dos maiores bancos americanos, o Lehman Brothers, provocou uma reação em cadeia ao redor do planeta. Uma das maiores, ou talvez as mais perversas consequências da crise inaugurada nos Estados Unidos em 2008, é que ela seguiu a trilha da globalização. Então ela vai mexer com o sistema financeiro global. Ela vai mexer com as estruturas bancárias do mundo inteiro. Países ricos foram arrastados para a recessão. Bancos faliram, empresas fecharam e milhões de pessoas perderam empregos e casas. Governos e economistas em todo o mundo buscavam uma resposta. Naquele momento, ministros de finanças das 20 maiores economias se reuniram em São Paulo. E o presidente Lula abriu o encontro com um alerta. A economia mundial atravessa seu momento mais grave em décadas. Medidas tomadas por governos impediram o pior. Mas ainda há muito o que fazer. Persistem riscos e incertezas sobre o comportamento da economia, sobre o impacto da crise nos países em desenvolvimento, no comércio e nas finanças internacionais. Foi nesse contexto que o papel do G20 se ampliou. O grupo das maiores economias do mundo nasceu em 1999, depois da crise financeira na Ásia. Mas basicamente era um fórum formado por ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. Foi depois da crise econômica de 2008 que os chefes de Estado e de governo passaram a participar das reuniões. Foi aí que o G20 se transformou no principal fórum de cooperação econômica internacional. Governantes, sejam eles primeiro-ministros, sejam eles presidentes da República, conferem aos assuntos tratados e às decisões acertadas uma força muito maior. Porque é a força daqueles que efetivamente estão no topo da liderança dos seus países. Vem exatamente dessa necessidade de haver uma cooperação internacional em termos do que se fazer no aspecto financeiro, econômico, global. Para que as decisões fossem tomadas de uma forma em conjunto. Para evitar qualquer tipo de instabilidade no sistema. Há 16 anos em Washington, líderes das economias desenvolvidas e emergentes se sentaram à mesa dispostos a estabilizar os mercados. Era uma ação conjunta para evitar o colapso econômico ainda maior. O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que os países reafirmaram o compromisso de manter os mercados abertos e o livre comércio. Ao longo dos anos, a cada cúpula, o G20 traçou princípios e mecanismos de controle para tornar o sistema financeiro mais forte e equilibrado. Hoje, são 19 países no grupo. África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Duas organizações também participam. A União Europeia, que está desde a origem, e a União Africana, que entrou em 2023. O G20 passou a representar dois terços da população mundial, 85% do produto interno bruto e 75% do comércio internacional. O G20, então, ele se tornou um grande ator. Existe o G7, com as maiores economias do mundo, o G20 é mais democrático, digamos assim. Ele permite a participação de países em nível de desenvolvimento menor, países em desenvolvimento, que trazem sua contribuição e trazem suas demandas. Então, demandas, muitas vezes, que objetivam, por exemplo, a redução de desigualdades sociais, que é super importante. Lá da região do Nepal, a diplomacia pegou uma referência. O povo Sherpa, que vive no alto do Himalaia, guia os alpinistas no Monte Everest. Sem suas habilidades, seria quase impossível chegar ao topo da montanha. No G20, os Sherpas são os representantes pessoais dos líderes de cada país. Eles conduzem as negociações, definem as agendas, encaminham as discussões e acompanham cada fase, alinhando interesses complexos e construindo pontes entre os países. Em diplomacia, a gente fala de cúpula, porque é o ponto mais alto. Então, também, o Sherpa tem a função de ajudar os líderes a conduzirem, eu diria, de maneira bem-sucedida, todo o processo de negociação e conclusão de uma cúpula. A organização começa bem antes dos encontros anuais dos líderes e se divide em duas trilhas. A trilha de Sherpas tem 15 grupos de trabalho, que exploram assuntos como educação, saúde, emprego, desafios que afetam diretamente a vida das pessoas. Já a trilha de finanças é liderada pelos ministros da área econômica e presidentes de bancos centrais, que discutem estabilidade financeira, comércio, políticas fiscais, tributação internacional e o desafio de criar uma economia mais segura e sustentável. Temos que construir uma nova globalização, baseada em preocupações socioambientais, uma reglobalização socioambiental, que funcione para todos e nos ajude a acelerar o desenvolvimento sustentável. Agora, mais do que nunca, construir muros e criar ilhas isoladas de prosperidade é impraticável. Essas trilhas permitem que o G20 trate questões globais de maneira aprofundada e segmentada, com uma série de grupos de trabalho e encontros ministeriais ao longo do ano. Mas essas negociações nem sempre resultam em consenso entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. Apesar de divergências, o grupo tem mostrado que a colaboração entre economias tão diversas é possível e também essencial para enfrentar as questões mais urgentes da atualidade. O G20 se consolidou, já são muitos anos de atuação. Então, é um grupo que ganha força, ele não tem volta. Alguns países realmente cresceram muito, então ele reafirma isso. Mas eu acho que a grande contribuição é a voz mesmo. Ampliar, amplificar os problemas globais. E as pessoas têm o grupo como uma referência de também como atuar. O desafio é complexo, mas o G20 segue como um espaço para a construção de um futuro global, mais equilibrado e sustentável. E assim a não, não é? E assim, não é?